Oração para a proteção dos avós Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, lembra-te daqueles a quem deste o dom da vida longa. Recompensa-os agora pelo bem que realizaram no passado, perdoa-os por suas falhas, torna seus dias felizes e dá-lhes Tua graça, a fim de que sigam crescendo através dos desafios de seus últimos anos. Dá-lhes a vida eterna contigo. Senhor Jesus, peço-te uma bênção para todos aqueles que chegaram à idade avançada. E a mim, Senhor, peço a graça de saber valorizar os idosos. Peço a graça de saber dar atenção, carinho e afeto, respeito e dignidade aos idosos. Sei que se Vossa bondade me conceder um dia, também o serei, e sei que a vida é um aprendizado. Por isso, rezo, dai-me a graça de saber envelhecer, dai-me a maturidade que a minha idade permite ter, dai-me sabedoria, compreensão do mundo e das pessoas, porque cada dia é um passo rumo à Tua presença. Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, a voz de Jesus, pedimos a graça de aceitar o tempo, aceitar os fatos, mas nunca desistir de um recomeço. Aos que já são idosos, pedimos, Senhor, que saibamos amá-los em suas fragilidades, acolhê-los em suas limitações, ajudá-los em suas dificuldades. Que a minha presença junto aos idosos leve-os a superar o sentimento de solidão e me ajude a ser um ouvido que escuta, uma mão estendida e um coração que ama. Amém. Amém. Amém.